O grupo de adoção de volta pra casa promove o segundo encontro estadual de grupos de apoio à adoção de Minas Gerais. E é sobre isso que eu converso com a Janete Aparecida, que trabalha no RH do grupo. Janete, conta pra gente qual é o objetivo desse encontro. O objetivo desse encontro é a gente reunir diversas pessoas ligadas à adoção, como vários grupos de todo o estado de Minas Gerais, também juízes, promotores, pessoas que trabalham nos abrigos e aquelas pessoas que realmente amam essas crianças para que a gente possa realmente estar trabalhando cada vez melhor, cada vez mais, em prol dessas crianças. Principalmente na questão da adoção tardia. E quem que pode participar? Como que vai funcionar? Vai acontecer na Assembleia Legislativa, é aberta ao público. Nós estamos convidando todas as pessoas que quiserem participar. Nós iremos sair daqui numa caravana às 9 horas da manhã. E também podem ir de carro, quem quiser estar lá com a gente. Todas as pessoas que realmente são ligadas, você que é pai adotivo, que quer ser pai adotivo, e quer entender um pouco mais sobre a adoção, seja muito bem-vindo. Obrigada, Janete, pelas informações. Nayara Lopes, para a TV Candidés.